O rio Pindaré nasce na Serra do Gurupi e deságua no rio Mearim. É um dos mais importantes do estado com 686 quilômetros de extensão, passando por 10 municípios. Ele é uma das principais fontes de renda dos ribeirinhos, mas vem apresentando vários problemas, como a grande quantidade de lixo que é jogada às margens do rio. Garrafas pets, copos descartáveis e outros resíduos são encontrados por aqui. E isso vem preocupando não apenas os ribeirinhos, mas boa parte da população do município que resolveu agir. Com o tema Rio Sim, Lixo Não, Venha para o Mutirão, projetos sociais, institutos, escolas, igrejas e órgãos públicos se uniram para realizar um mutirão de limpeza na manhã da próxima sexta-feira. Sentimos a necessidade porque aqui nós sobrevivemos, passeamos, curtimos lazer com a família e os pescadores, principalmente os ribeirinhos. Então nós estamos vendo a situação atual do nosso rio e não está nada bonita. Pensando que vem aí a enchente nos próximos dias, então nós temos que nos educar e fazer a devida limpeza daquilo que nós colocamos nas margens do rio Pindaré. Porque sabemos que a saúde é uma questão ambiental e o impacto do lixo vai para todos. Então se nós nos unirmos, igrejas, escolas, comunidade geral, secretarias, nós vamos ter êxito na nossa ação. O pintor Miguel Souza é um dos representantes da campanha que já foi lançada nas redes sociais com o objetivo de chamar a atenção dos moradores e dos visitantes para a preservação do rio. Alguns grupos da nossa comunidade resolveu sim criar novamente mais um mutirão em prol das margens do rio Pindaré. Dentre isso, estamos com a seguinte ação. Rio sim, lixo não. Venha para o mutirão. E dentre isso, contamos com o apoio de toda a comunidade. Convidamos o sétimo BPM da nossa cidade. A Secretaria de Meio Ambiente foi comunicada. E dentre isso, nós esperamos o máximo possível de união para que nós possamos realmente fazer um belo mutirão. Toda essa união da população é para continuar contemplando a beleza do rio e usufruindo de um dos mais importantes recursos naturais do Maranhão.